Uau! Olha! O quê? Vale muito a pena viver! Meus queridos e muito amados amigos, gente, se vocês pudessem ser aquela formiguinha que tivesse comigo o tempo todo quando eu fui na Comic Con esse ano, vocês iam ver como que foi incrível, foi emocionante, foi algo extremamente complicado. Como eles dizem, épico, sim, foi algo assim encantador, o que eu mais curti, o que eu curti demais foi vendo a estreia, né, que foi a pré-estreia lá no filme Aquaman. Nossa, gente, eu não vou dar spoiler nenhum, não vou falar nada do filme, apenas vou dizer que pra mim foi um dos melhores filmes que a DC Comics, né, fez até o momento. Eu gosto do Super-Home e Batman, mas são filmes um pouco fracos, mas esse Aquaman foi mais que excelente. E o que é legal, depois do filme, teve um link ao vivo, né, onde Jason Momoa, que é um ator que faz o papel do Aquaman, tava sendo transmitido lá de Nova York, então ele pôde começar. Houve algumas falhas, mas foi o momento mais emocionante de toda a Comic Con pra mim desse ano. Eu quero muito agradecer a todo o pessoal, organizadores dessa feira incrível, épica, que todos nós amantes, né, todos nós geeks, amantes de cinema, séries e quadrinhos, temos essa paixão infinita. Então, muito obrigado aí, amigo, se você curtiu esse vídeo, dê o seu like aí, sim, por favor, dê o seu like aí, 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 vamos lá, né. E se vocês também quiserem me deixar um comentário, porque eu peço, eu peço com muito carinho, deixe o seu comentário aí embaixo, escreva qualquer coisa que a gente vai respondendo aí, né. E, o principal de todos, se inscreva no meu canal, sim, por favor, não deixe de se inscrever no meu canal, que é muito importante a sua presença, a sua união, o seu amor, a sua paixão e tudo aquilo que você pode oferecer por mim, tá bom? Muito obrigado, amigos, um bom dia aí, eu amo todos vocês, bye! Tchau!